Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana. Olá, assinantes do canal 14.net Anápolis. Estamos começando mais uma edição do programa Cultura em Evidência. Um espaço voltado para as manifestações culturais que se desenvolvem no contexto da sociedade anapolina. Enfatizando as produções artísticas que mais se destacam em nossa cidade. Desta edição do programa Cultura em Evidência, traz uma escritora que, graças ao seu talento, produz obras de cunho muito realista, de forma natural, com características próprias e inovadoras. Trata-se de Oilba Andrade. Escritora, narradora de aventuras, mãe, esposa, dedicada e uma avó amorosa. Oilba escreveu obras como Aventura de Darina em Praga. Narrativa bem interessante, que revela uma escritora sensível e introspectiva. Vocês terão a oportunidade de observar. Olá, Oilba. Um prazer muito grande, uma alegria recebê-la aqui nos estúdios do Canal 14 para contar aos nossos assinantes um pouco sobre a sua trajetória como escritora. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui. E eu fiquei muito surpresa. Eu te agradeço muito de você me convidar para estar aqui no seu programa. Obrigada. Com certeza. Você é uma escritora já com potencial bem alto. Isso aí é só o início. Quando você iniciou sua carreira como escritora, Oilba? Conta para nós. Essa história de ser escritora ainda é nova para mim. Eu comecei em... Eu comecei em... Em 1900, não. Em 2014. Em 2014. Eu comecei em 2014. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever. Eu não... Não tinha isso nos meus sonhos. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre li muito. Mas escrever, eu nunca pensei em escrever. Mas as pessoas ao meu redor, sempre me cobravam que eu tinha que escrever. Que eu tinha que escrever. Que eu tinha que escrever. E um dia uma pessoa falou muito sério comigo. Que eu tinha que escrever. Eu falei assim, mas o que eu vou escrever? Como que eu faço? Aí a pessoa falou assim, escreve assim como você fala. E eu... Sinceramente, eu não levei isso em consideração. Porque... Não tinha planejado. Não tinha. Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu trabalho desde muito nova. Trabalhei com meu marido até 2017. Então, em 2014, ainda estava trabalhando. E eu não pensava realmente em escrever. Mas um dia em casa, à tarde, eu estava de folga do escritório. Fui para casa. E comecei a pensar na minha vida. E... Parei e pensei. Eu vou escrever uma história assim, assim e tal. Uma história de quando eu tinha 13 anos. Um fato que ocorreu comigo. Com a minha vida, né? Sentei e comecei a escrever. Peguei um caderno, uma caneta. E comecei a escrever. Escrevi quase que dia e noite. Só parar para fazer comida e para dormir. Duas semanas depois, eu estava com o meu livro pronto. Que foi o meu primeiro livro. Escrevi a história da minha vida, né? Só que eu não escrevi para publicar. Não... Não tinha esse... Ah, eu não tinha esse sonho, assim. Eu não achava nunca que eu tinha capacidade para publicar um livro, né? E quando eu... Enquanto eu estava escrevendo, quando eu parava de escrever, meu marido começava a ler aquilo que eu tinha escrito. E ele chorava. Ele lia e chorava, né? Então... E ele falava para mim assim, amor, você vai publicar. Eu falei assim... Eu não sabia nem como fazer para publicar um livro. Sabia de nada, assim. Nunca tinha parado para pensar nesse assunto, né? Pedir para a minha secretária digitar para mim aquilo que eu tinha escrito no caderno. E ela também se emocionava e falava que eu tinha que publicar. E eu... Não, eu não vou fazer. Não vou fazer um livro disso. Eu sei que quando ela terminou de escrever, de... Digitar, ela me deu no pendrive, né? Primeiro ela tinha perguntado se ela queria que o computador corrigisse, né? Eu falei, não, não corrijo não, porque essa é a história da minha vida. Eu vivi... Nasci em 1952. Então, se for corrigir para a linguagem de hoje, vai tirar a originalidade da história, né? Verdade. Aí, ela me deu o pendrive, eu fui lá e fiz 20 volumes do meu livro, na gráfica rápida. Pus uma capa e levei para o meu médico. E aí, quando ele leu, ele é uma pessoa muito culta, quando ele leu, ele falou para mim, olha, você tem que publicar essa história. A mulher dele, que é psicóloga, ela falou assim, você tem que publicar essa história, porque você não pode deixar essa história sem publicar, porque... E foi falando... Incentivando. Incentivando. E ele mandou o meu livro para a Associação dos Escritores Goianos em Goiânia. E levou, e o pessoal que leu aquele impresso, né? Ficou emocionado também com a história, porque, na verdade, assim, é uma história de superação, né? E eles começaram a insistir que eu escrevesse, que eu publicasse. Menina, mas aquilo foi tomando um corpo, sabe? E foi, e no dia 27 de outubro de 2014, meu livro saiu. Ele foi lançado na Secretaria de Cultura aqui de Anápolis, né? Mas a repercussão desse livro foi tão interessante, porque eu não imaginei, assim, porque é a história da minha vida, eu não sou conhecida, eu nunca fiz nada de relevante, a não ser ser mãe, ser avó e ser profissional junto com meu marido. Mas foi uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo, a repercussão do livro. Wilba, apesar de ser uma narrativa ficcional, as suas obras se aproximam muito da realidade, e expressa um eu poético bastante introspectivo e, por vezes, cômico. Você disse que não teve o sonho, não tinha esse sonho, por isso eu disse que você escreve de forma natural. E como foi você sentir que, mesmo sendo a história da sua vida, esse livro teve, assim, uma repercussão de modo a mudar muita coisa? Olha, o que eu posso dizer, emocionante. É uma trajetória de emoção em cima de emoção. Porque, como eu disse, eu já li muito, eu sempre li muito, muito mesmo, eu gosto muito de ler. Então, assim, eu sei a história de muitos escritores, as críticas que eles recebem e tudo. E, para eu ter coragem de lançar um livro que eu escrevi, da história da minha vida, é uma, é uma, é um, 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 um salto muito grande de sair, tirar o pé do chão e ir para, onde a gente não tem ideia, para onde que a gente vai. Mas, as críticas que eu recebi pelo Facebook, no jornal, pelo WhatsApp, eu não acreditava, eu não acreditava que aquilo fosse, sabe, assim, que era comigo, que era comigo, eu não acreditava. Pessoas falaram comigo, assim, vieram falar comigo de uma maneira, assim, muito, muito incentivadora. Depois que o livro estava pronto, gostaram da capa do livro, gostaram da maneira que o livro foi escrito, gostaram da minha maneira de expor a minha história. E teve uma pessoa que falou para mim, assim, eu não sei se a gente chora ou se morre de rir de você, né. Então, eu, eu, eu não acreditava naquilo, que aquilo, isso sou eu, essa é a história da minha vida, isso sou eu, não é possível, né. Inclusive, teve o Frei Flávio lá, o diretor lá do São Francisco. Ele, ele falou comigo com tanto carinho, e ele é uma pessoa muito culta, com muito conhecimento, né. E ele, e ele falou, e ele fazia propaganda do livro, e me passou um texto enorme falando do livro, analisando o livro, tanto o primeiro livro, como o segundo. Então, assim, o segundo não é a história da minha vida, né. O segundo é ficção. Com certeza, é. E, então, assim, é uma emoção atrás da outra. É uma emoção atrás da outra, é um sonho atrás do outro, sabe, assim, é incrível. Isso é bom demais, incrível demais. Ótimo. Mas a sua narrativa é cativante, viu? Revela um enredo repleto de aventuras. E no segundo, as aventuras de Darina em Praga. Você, ô Wilba, se denomina uma mulher de espírito aventureiro, assim como a protagonista do seu livro, a Darina, ou não? Sou. Na verdade, assim, na verdade, o que eu estou descobrindo, porque esse livro não está parando aqui, né, ele, ele, essa história, ela está avançando, ela está lá no meu computador. Mas a gente descobre que, na verdade, o escritor escreve aquilo que tem dentro de si, né. Então, a gente cria uma história de ficção, mas, na verdade, no fundo, é aquilo que a gente tem dentro do interior da gente, né. Quando eu, eu, eu não planejei escrever esse livro. Do mesmo jeito que eu não planejei escrever o primeiro, esse aqui também não foi planejado. Em 2013, eu fiz uma viagem para a Europa, nós fomos visitar as capitais imperiais. Berlim, Praga, Budapeste, Varsóvia. E, nessa viagem, a cidade que mais me impressionou foi Praga. Ela esteve fechada até no meados de 80, por conta do comunismo, né, depois da Segunda Guerra, o comunismo que entrou naquele país. Quando eu estava lá em Praga, quando a Guia começou a fazer a visita na cidade com a gente, uma coisa que ela falou para o grupo foi que nós íamos visitar uma cidade de um povo triste, porque esse povo não tinha Deus. Quando ela me falou assim, aquilo, meu coração apertou, ardeu, sabe. E ela disse que, por conta das várias invasões que que o povo sofreu, cada invasão, cada povo que foi entrando naquela cidade, foi tirando a religião daquele povo. Consequentemente, foi tirando o conhecimento de Deus do povo, né. E que hoje ela era um povo triste. E eu fiz a visita na cidade, assim, nós ficamos lá vários dias, e eu visitava a cidade com aquele aperto no coração, com o coração ardendo. Mas eu pensava assim, não é verdade, porque Deus não deixa nenhuma geração sem o conhecimento do seu nome. Deus mesmo trata de se revelar às pessoas, né. Mas enquanto eu estava fazendo a visita, nós fomos numa praça, uma praça muito grande, a praça mais famosa da cidade. E nós passávamos várias vezes por um monumento. E a guia não mencionava aquele monumento. Na ponte mais famosa que a gente visita, que eu descrevo no livro, essa ponte, tem várias estátuas. Em cada coluna da ponte tem uma estátua. E ela descrevia cada monumento daquele. A que é que se referia? Mas naquela praça ela não descrevia aquela. E quando eu voltei pra casa, eu fui consultar a internet e descobri qual era aquele monumento que eu estava tão impressionada com ele. Aquele monumento era o monumento a Jean-Rouz, que foi um precursor de Lutero. Ele viveu 100 anos antes de Lutero. Lutero foi o que fez a reforma na igreja. E Jean-Rouz morreu, ele foi queimado vivo por defender a fé. Então, quando eu vi aquilo, eu chorei, sabe? Eu chorei naquela matéria. Porque eu falei, com certeza um mártir desse deixou muitos frutos. E ainda tem desses frutos lá na cidade. Fiquei imaginando comigo. Então, isso foi em 2013. Mas aquela impressão daquela cidade, aquela cidade se tornou pra mim uma coisa muito querida. Sabe? E eu, quando eu cheguei, que eu fui contar pra minha filha, a minha filha fez artes na faculdade. E é uma cidade que é uma cidade que é arte pura. Essa cidade de Praga é linda. É maravilhosa a cidade. E eu fui contando pra minha filha e eu falei pra ela, eu falei assim, filha, é como você pegar um baú, você descobrir um baú muito antigo, enterrado. Você abre e vai tirando coisas desse baú. Cada esquina que você passa nessa cidade... Tem uma história, hein? Tem uma história. Cada monumento é uma história maravilhosa. É muito linda. Então, eu fiquei com essa cidade no coração. Em 2014, quando as pessoas começaram a falar pra mim escrever, 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 eu acabei escrevendo a história da minha vida. E o coração ficou cheio de praga. Surgiu o desejo de escrever. Mais um livro. Aí, enquanto o meu primeiro livro estava na editora, uma pessoa, um casal que veio de São Paulo, que tinha lido o meu impresso, eles falaram pra mim assim, ô Yuba, você tem que escrever mais, você vai escrever mais. Eu falei, não, não vou escrever de jeito nenhum. Não, você vai escrever, você vai escrever. Eu, não, não vou escrever, não. É, uma coisa é eu escrever a história da minha vida. Que eu tirei daqui e pus aqui. Outra coisa é inventar uma história. Não, não tem capacidade pra isso, não. Tem, você vai escrever, você vai escrever. Menina, quando eu parei pra pensar e pra orar a respeito dessa fala deles, Deus mostrou pra mim que eu não tinha capacidade mesmo. Aí, mas falou pra mim que iria me dar capacidade pra escrever. E eu fui perguntando pra Deus o que que ele, o que que ele, o que que ele, o que que eu ia escrever. E ele foi me dando até o nome. Até o nome da personagem. E foi tão impressionante, isso aconteceu na fazenda. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro computador, escrevi assim, nomes tchecos femininos. E abri o primeiro site. O primeiro site que apareceu. O primeiro nome que apareceu foi Darina. E ele tinha me dado o nome de noite lá em casa. Lá na fazenda. Aí eu falei assim, Senhor, se eu tô falando sério, não tá? Aí eu falei, tô. Falou no meu espírito, no meu coração, né? Tô. Eu sentei e escrevi o livro. Olha aí. Sentei e escrevi o livro. Não tenho nem um rascunho. Não tem nada. Você pode examinar minhas coisas tudo lá. Não tem nada de rascunho. Escrevi. E aí quando eu fui, eu deixei lá no computador. E eu fui mexer com o lançamento do primeiro livro, né? E aquele livro foi ficando lá. Logo quando eu lancei o livro, ele foi proibido. E então eu fui recolher das livrarias o meu primeiro livro, né? E aquele outro ficou lá, guardado. Em 2017, nós resolvemos fazer uma viagem. E como o meu marido e eu estávamos saindo do trabalho, aposentando, né? A gente tava na fase de aposentadoria. Aposentadoria, nós resolvemos viajar com os nossos filhos. Nossos dois filhos, o Genre Anor e os nossos quatro netos pra Europa. E quando eu fui fazer o roteiro da Europa, dessa viagem, eu achei um roteiro que Praga tava lá no meio. Eu falei, eu vou fazer esse roteiro. Vou levar minha família lá nesse lugar. E eu tinha lá, né? No computador, aquela coisa lá escrita, né? Como nessa época a minha neta tava com 13 anos, e essa história é de uma menina de 13 anos, o que é que eu fiz? Eu imprimi aquilo que eu tinha escrito e passei pra minha neta. Eu falei assim, Ana Lara, eu quero que você leia isso aqui, meu bem. Porque você, como você é muito observadora, eu quero que você leia pra quando você chegar nessa cidade, você observar se aquilo que a vovó escreveu tá fiel com a cidade. Foi fiel, se a vovó foi fiel com a descrição da cidade. Ela tá bom, eu leio, vovó. E no carnaval de 2017, ela leu, e quando ela terminou de ler, ela veio pulando pro meu lado. Vovó, essa história sua é boa demais, vovó. E veio naquela alegria, e a minha nora tava chegando em casa, tava chegando de São Paulo também, do lançamento de um livro, e ela, o que que você tá, por que que você tá alegre aí, Ana Lara? A história que a vovó leu, a história que a vovó escreveu. Aí a minha nora, sogra, mas você escreveu outro livro, não contou nada pra ninguém. Eu falei, não, Josiane, isso aí eu escrevi. Foi em 2014, quando eu tava fazendo Momentos. Ela leu também, aí ela veio também quase que pulando pro meu lado também. Sogra? Inspirou todo mundo. Sogra, você tem que publicar esse livro, e nós vamos pra Praga, e nós vamos fazer vídeos lá em Praga, e não sei o que, e não sei o que. E aí, menina, o livro saiu de novo. É assim, no supetão de novo. E eu mandei o e-mail do meu, dessa vez não foi pendrive, eu mandei o e-mail pra um editor em São Paulo, a editora Cristã, pra ele fazer uma correção pra mim. Pra editora fazer uma correção. Aí ele já me passou tudo de, olha, o seu livro vai ficar tanto, eu vou fazer esse livro. Eu falei assim, não, eu não quero fazer esse livro aí, não. Não, eu vou fazer esse livro. E já, ele falou assim, eu tô encantado com essa história, eu vou fazer esse livro. E aí, o livro saiu assim, um mês e pouco o livro saiu. A gente registrou, e tudo, e o livro saiu. Então, é uma coisa assim, sabe? É uma coisa assim, de muita surpresa, de muita emoção, de muita alegria. E escrever, pra mim, escrever, e lancei o livro. E tem uma coisa que eu não sei nem se eu te contei, Gabriela. Os meus dois livros estão na mão de um cineasta italiano. Olha o avanço, não me contou não, mas é isso mesmo. Tem que avançar. Inclusive, você descreve aqui o seu Darina, uma Darina jovem, destemida, não é isso? De coragem e maturidade. Eu li o seu livro, essa Darina é tudo isso? É. E mais. Eu espero o próximo volume. Essa menininha não dá o que falar. Então, vai ter continuidade isso, Darina. Que beleza, vamos esperar, né? Um fato também muito interessante, que chamou atenção em relação a essa sua viagem pra Praga, foi essa de você dizer que alguém te falou que era uma cidade sem Deus, não é? Então, essa constatação também te estimulou, não foi isso? Foi. Foi o que moveu meu coração, o que me fez ficar com a cidade no coração. Foi essa palavra. Porque um povo sem Deus é um povo triste. Com certeza. É um povo triste. E a gente precisa de saber que uma cidade não fica sem Deus. Se ela ficar sem Deus, ela vira uma baderna. E não é isso lá. E como era o povo lá? Era mesmo assim triste? Não, eu não tive essa impressão lá, não. Eu observei muito, eu sou muito observadora. Eu observei muito as pessoas, os jovens. É um povo bonito. É um povo lindo, sabe? É um povo muito bonito. Jovens alegres, sabe assim? Jovens modernos, assim. Aquelas pessoas alegres. E não tem aquela vida noturna, aquela bagunça. Lá à noite, você pode andar tranquilamente, assim. Você não precisa de ficar vigiando nada, sabe? Porque se fosse uma cidade sem Deus, a bandidagem imperava, né? Não é assim, não. Realmente não é assim. E... É... Já... Conheci pessoas de lá. Inclusive, tem uma pessoa que está traduzindo o livro para a linguoteca. E é uma pessoa que tem Deus no coração, sabe? Tem Deus no coração. Não é assim, não. Parece que tem uma certa liderança que quer mostrar isso. Mas não é uma realidade total, não. Com certeza. Inclusive, é uma cidade antiga, né? Cheia de história. E que tem... 1.200 anos. Monumentos também. Que cada um conta também a sua história. É. É uma cidade muito antiga, belíssima. Porque... Por conta das invasões, cada povo deixou a sua arte. Deixou a sua literatura, deixou a sua escultura, a sua pintura. É uma cidade riquíssima. Porque é uma cultura muito variada. Muito e linda. E esses monumentos, assim, que são vários, algum te chamou atenção em especial? Além desse que você já mencionou. Tem muita coisa especial em Praga. Tem uma escultura lá de um sacerdote que foi de pendurado de cabeça para baixo na ponte. E exatamente no lugar onde tem a escultura dele, ele foi de pendurado de cabeça para baixo. Porque ele não revelava, ele não quis revelar os segredos da rainha. Os segredos de confissão da rainha, né? Eles queriam usá-lo para traição, né? E ele não quis, ele foi de pendurado lá. Então, tem muita história. Tem muita coisa. E essas histórias, assim, drásticas, de que alguém foi queimado, outro foi de pendurado pela cabeça. Tem muito isso lá, não tem? Tem. Uma cidade que tem 1.200 anos de história, de fundação, 1.200 anos. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É riquíssima a história. Lá em Praga, Mias, tem a primeira biblioteca do mundo. Tem os livros mais antigos do mundo. Assim, livros que são, assim, livros proibidos mesmo. De magia negra. Tudo está guardado lá em Praga. Tem muita coisa. Mas o pessoal não tem acesso. Não, tem acesso quem vai para pesquisar, né? Porque são livros que são protegidos, né? Porque você não pode manusear um livro desse, né? Porque o material, ele se desfaz, né? Então, assim, é muito difícil o manuseio de umas coisas assim, né? Mas é... A arte lá, assim, música, é rica, é linda. A gente vai nos teatros lá, os espetáculos, as orquestras. É uma cidade magnífica. Inclusive, teve uma pessoa que fez um vídeo, leu o livro, fez um vídeo, postou no YouTube. Falou que foi a viagem mais barata que ele fez pela Europa, foi lendo o meu livro. Você descreve os lugares e tudo, né? Conta a história realmente. Eu gosto muito, assim. As pessoas falam assim, eu quero ir lá em Praga para comer essa comida que você descreve no livro. Eu sinto até o cheiro dessa comida que você descreve aí. Mas, assim, eu acho que Deus me deu essa capacidade, assim, de colocar em palavras aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu percebo. Então, as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? E isso, para mim, é muito surpreendente. É muito emocionante, sabe? Mas, assim, o escritor, cada um tem um estilo. E dá para perceber que você, primeiro, descreveu a sua vida, aquilo que você viveu. Depois, veio Aventuras de Darina, você escreveu o que você observou e o que você viu em Praga, não foi isso? Foi. Que bom. Então, o seu estilo dá para realmente escrever mais, não é, Wilbur? É, eu estou escrevendo. Estou caminhando aí nessa estrada. E, ah, é uma coisa que eu também, eu não sei se eu te contei, que esse livro está traduzido para o inglês e para o espanhol. Não, mas conta para nós. Eu ia te perguntar isso aqui, mas você já conta para nós como é. O quê? Que foi para essa tradução. As pessoas começaram a pedir e teve uma apresentadora de um canal da Argentina que queria me levar para lá e falou, não, vamos traduzir esse livro, vamos traduzir para o espanhol e acabou saindo para o espanhol. E aí, várias pessoas que falam a língua inglesa, vamos traduzir também para o inglês e tal. E o livro, eu acho assim, eu fico muito surpresa, porque o livro, ele está sendo usado nas escolas. Olha aí. Sabe, assim, está sendo usado nas escolas, porque eu trato de fatos reais aqui. A personagem, ela é fictícia, mas a história é real, porque ela vive na época da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo que é descrito na Segunda Guerra Mundial, no livro, é real. Então, ele está sendo usado para a escola. E em São Paulo, tem uns grupos que estão fazendo escola em casa. Quando o Bolsonaro sancionou essa lei, que as crianças podem estudar em casa, já tinha esses grupos em São Paulo fazendo escola em casa. E esses grupos, eles estão usando esse livro para educação por princípio. Quando eles me falaram que ia adotar o livro para educação por princípio, eu falei assim, mas como eu não descrevo nenhum princípio? Ela falou assim, como não? Tudo que você descreve é por princípio. É uma menina valorosa, é uma menina corajosa, que ela não tem medo de fazer o que é certo. Ela corre risco para fazer o que é certo. Então, eu estou tendo essa grata surpresa. Os estrangeiros que moram em São Paulo, que dão aula para as crianças em casa, estão usando esse livro também. Não só brasileiros, mas estrangeiros estão usando o livro para educação por princípio. Que bom a gente saber que uma autora nossa está tendo sucesso com o seu livro. Que bom. E vem outros por aí? Você disse que tem continuação, Darina? Já iniciou. Porque, olha só, essa personagem é uma personagem que ela vive na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, ela tem 13 anos. Então, uma menina de 13 anos, em 1942, olha quanta história que ela pode viver para a frente. Na época da guerra, na época do comunismo. Então, vamos ver o que a Darina vai fazer por esse mundo. Vamos aguardar. Wilma, então, onde é que os nossos telespectadores interessados, por exemplo, nas suas obras, nos seus livros, podem encontrá-los? Olha, aqui em Anápolis, em toda a livraria, qualquer casa do ramo, tem o meu livro. E tem na Amazon também. Amazon. Que tem inglês, português e espanhol. O e-book. Que maravilha. Uma pergunta assim mais, pessoal, mas eu fui no lançamento do seu livro. E eu vi que o seu esposo estava te acompanhando e ele é bem companheiro. Te ajudou muito? Conheci, te voo, muito? O meu marido é o homem mais especial que já nasceu na Terra. Que maravilha. Ele é amoroso, romântico. Ele me, sabe, me admira, me incentiva. É uma coisa mais maravilhosa. É um presente que Deus me deu. Nós já vamos em julho, agora vamos fazer 48 anos de casado. Que maravilha. E a gente vive de lua de mel. Ótimo. E é mesmo, sabe? É uma coisa, ele me ajuda demais, demais. Eu me incentivo demais. Que bom. Esse é o companheirismo, né, Wilba? É. Então, Wilba, você tem alguma coisa especial que você queira apresentar aos nossos telespectadores de Praga ou de Anápolis? Alguma coisa que você queira acrescentar? Olha, o que eu quero acrescentar, então, as pessoas que estiverem vendo esse programa leem meu livro. Isso. Então. Leem meu livro. É. Agradecer mesmo a Deus, assim, o que Deus me permite viver, né? Porque pelo que Ele coloca no meu interior, é o que eu posso pôr pra fora, né? E obrigado pela cidade de Anápolis, onde eu nasci e vivi a minha vida toda e tem me acolhido de uma maneira, assim, surpreendente demais. E obrigado a você. Nós que agradecemos, Wilba. Nós que agradecemos, Wilba. O Wilba. O Wilba. O Wilba. Você nos presenteou, viu, hoje com essa viagem, por meio das suas experiências narradas aqui. Você nos fez viajar também até Praga. Queremos agradecer muito a sua presença neste programa, Cultura em Evidência, do Canal 14 NET Anápolis. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo maravilhoso trabalho realizado na literatura, na arte, da escrita. Sua obra realmente nos levou a uma viagem interessante e cheia de aventuras. Muitíssimo obrigada, Wilba. Eu que agradeço, Gabriela. Muito obrigado e muito obrigada a todos. E agradecemos a todos que estiveram conosco e as manifestações de carinho que temos recebido e de incentivo. Obrigada a todos e até a próxima semana com mais Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.